Música Edição de Magazine TT dedicada a eventos realizados em Portugal neste início de mês de Abril e todos eles tendo o Alentejo como palco. Próximo de Almodóvar, teve lugar a apresentação do time Barata Racing, equipa que apresenta como piloto o jovem Francisco Barreto. Vamos depois ao Cáceres do Sal, onde o consagrado Miguel Barbosa, em conjunto com o seu patrocinador BP, levou a cabo uma ação de cold drive. Terminamos este programa em Monsarás, onde se disputou a segunda jornada do Troféu Nacional de Hard Enduro. Este é Francisco Barreto, um jovem que desponta no todo o terreno nacional, mas que assume ter projetos para se lançar além fronteiras. Depois de duas provas já disputadas e muito bem conseguidas esta temporada, o time Barata Racing juntou amigos, parceiros e patrocinadores para um dia que, como irão ver, foi muito animado e regado com muita adrenalina. Monsarás, com o seu patrocinador BP, Monsarás, com o seu patrocinador BP, Monsarás, com o seu patrocinador BP, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto